Vocês acham que rola muito preconceito por vocês serem mulheres, assim? Rola ainda isso? Rola, mano. Muito. A cena vai sempre falar que não. A maior parte das pessoas aí te dizendo que é mimimi, mas a verdade é que tem isso, sim. As oportunidades não são a mesma coisa. Tem organizações que tentam mesmo incluir, fazer esse tipo de coisa, mas a aceitação é diferente. O que os MCs mandam pra gente, não todos, mas é diferente em maior parte. E quando a gente se defende, porque chega um ponto que não aguenta mais, quando a gente se defende, o bagulho vira contra a gente. É incrível como é a sociedade contra tudo que já acontece normalmente, só que em outro âmbito, em todo lugar. Tem menos visibilidade, né, as mulheres? Igual eu falei, tem poucas, né? Exato. Tem a relevância, assim, né? Ou então a gente sempre é ligada a alguma coisa, ou alguém, ou tipo, a uma frase, uma aparência, alguma coisa assim. Poucas pessoas, poucas pessoas, mas muita gente realmente escuta. Mas já passou por alguma situação, assim, que você lembra? Que você pode contar? Eu já fui assediada antes de uma batalha. E eu já fui assediada várias vezes por fãs vindo tirar foto comigo, colocando a mão na minha bunda. Tá ligado? E tipo, antes, tem uma batalha minha com o JP, que eu tomei um 2x0, muito foda. Tomei um 2x0 foda mesmo. É no Big 4. E tipo, eu falei na vez dele, eu tava irritadona, porque antes dessa batalha, eu tinha sido assediada por um ano que eu fui cobrar de ter assediado a namorada de um MC. Sério? É. Quem? Não vou falar no podcast, não, depois a gente fala. Que da hora. Vamos entrar aqui? Deu. As coisas acontecem. Desculpa. Assediada, então? É. Aí eu quase bati no mano, o aluado que não deixou, tipo, eu bater no mano. Porque na hora que eu fiquei, tipo, muito nervosa. Aí em seguida já me chamaram pra batalhar. Depois daquela batalha eu desci, eu chorei muito. Aí depois disso, vários fãs, tipo, vem tirar foto, coloca a mão na bunda. E hoje em dia já tem até um armamento. Qual que é? Tem gente que se passa mesmo, mano. Tem gente que se passa muito. Mas até vai falar merda pra você, se você disser que você não quer beijar a boca da pessoa. É, mano, mas tipo, é um negócio ridículo. Ridículo, ridículo. Hoje em dia eu vou tirar foto, fã 20 chega pra tirar foto comigo? Independente de quem seja, porque agora virou mais autodefesa pelas coisas que eu passei. Eu vou e faço assim, eu abro mesmo o braço assim, igual galinha. É? Tipo, fica papo, a mão da pessoa não atravessar daqui. Daqui não passa. Aí quando é alguém que eu já conheço, que já tirou foto comigo várias vezes, não tem problema, porque eu sei que é respeito. Mas tipo, cara bêbado já veio. Tipo, eu tive que mandar a pessoa tomar no orificional pra poder sair de perto de mim. Porque fica muito em cima, puxa, traz força. Fica tipo, ai, não sei o que, mas você é muito linda. E não sei o que, rapa, merda. Papo. Mãe, teve um cara ontem. Desculpa, amigo, se você vê esse podcast. Desculpa, não foi. Mas foi feião, foi feião. Então, ele chegou assim em mim, é... Enquanto eu tava ali de canto, falou assim, ah, posso falar um negócio pra você sem querer ser invasivo? Isso depois de tirar uma foto comigo. Falei, pode. Ele falou, é que você e a Levinz, que são muito gatas, na cena só tem vocês de mina gata, que não sei o que lá, que não sei o que lá, como só falar isso. Aí eu, pode pá? E ele, não é por nada não, mas você tá solteira? Porque tipo, se você tiver solteira e tal... E aí, nisso, eu me afastei dele. Aí eu tava conversando com o Dupré. E aí, eu e o Dupré, a gente tava conversando mó sério, assim, os dois. Aí esse cara chegou entre a gente, ele... Aí, Dupré, não, esquece, você vai pegar mal, fala isso. Aí, o Dupré, não, agora você fala. Aí, ele... É que eu tava falando pra Sofia e tal, que realmente ela é muito gata, né, mano? Pá, ela e a Lele. Aí, o Dupré, ela e a Levinsky. Aí, ele... É, ele... Quem deu intimidade pra você chamar a Levinsky de Lele? Lele, Lele... Lele, Lele, você... Mano, mas assim... Foi uma coisa absurda, porque isso é uma coisa leve. Mas já aconteceu no Paraná uma vez, que acho que foi a situação mais chata, assim, de um cara que queria muito que eu ficasse com a esposa dele. Muito! E ele não parava... Ele falou na cara de pau, assim? Sim, ele era muito... Eles dois, eles tinham, assim, tipo, 45, 50 anos, mano. E ele queria muito que eu ficasse com ela. E ele ficou pedindo pra eu tirar foto, aí eu tirei. Aí ele, não, mas tira uma foto dando um selinho. Eu, não, ele tira uma foto beijando ela. Eu, pô, tô no meu ambiente de trabalho. Aí ele, não, mas você perdeu, seu trabalho já acabou. Ele falou exatamente isso, assim, na minha cara. Aí eu falei, não, mano, eu tô trabalhando ainda. Aí na hora que terminou a batalha, a gente foi do lado de fora. E aí do lado de fora, ele falou a mesma coisa, mano. A mesma coisa. Na cara de pau. Na cara de pau. Só que quando eu tô perto dos moleques, eles nunca falam nada. Esse aí falou perto do Dupré, mas que nem esse dia aí, tava o Croy, se eu não me engano, tava o Black Panther. Aí quando eu tava perto dos meninos, ninguém falava um A. Aí quando eu ficava sozinha, os caras vinham e começavam a falar um bolão de coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí